Tapete Way, pra você que já tava gostando das promoções que o Álvaro vinha fazendo até agora, agora então vai adorar, né? Vai adorar. Continuamos com a promoção e preços super baixos. Preços super baixos mesmo. Você vai poder conferir aí a beleza, o bom gosto dos tapetes deles. E realmente essa semana o Álvaro resolveu fazer um precinho jóia aqui pra você. Como esse tapete aqui, por exemplo. Esse é um Oriental Tabacol, 1 por 1,50. Tá saindo quanto, Álvaro? 4 pagamentos de R$ 6,75. 4 de R$ 6,75. Agora dá uma olhada aí na parede. A variedade que eles têm. Inclusive vocês têm tapetes importados também, né? Chineses, eu tava vendo ali. Tapetes chineses, tapetes turcos e tapetes belgas também, né? Beleza. Agora corre pra cá, porque aqui tem um outro preço jóia pra você. Esse também é um Oriental Tabacol. A medida dele é 2 por 2,50 e tá quanto, Álvaro? 4 pagamentos de R$ 22,50. 4 de R$ 22,50. Agora tinha um persa que você ia me mostrar, esse aqui? É o Extra Persa da Tabacol. O Extra Persa da Tabacol. Dá uma corridinha pra cá, olha. Vamos mostrar que tem vários modelos aqui pra você. ver estampas diferentes aí. O preço desse aqui realmente, olha. É 1 por 1,60. É 1,60 por 2,30. A medida tá saindo quanto? É 4 pagamentos de R$ 27,60. 4 de R$ 27,60. É nesse aqui que você vai dar um chorinho pra gente? Olha, o chorinho já tá dado. Não tem jeito. Nem um chorinhozinho assim, pequenininho. Não tem jeito. O preço tá muito bom. É. De R$ 27,00 por R$ 25,00. Vai. 4 de R$ 25,60. 4 de R$ 25,00. Não baixou, hein? Disse que esse é o menor preço que ele pode fazer. Aqui, olha. É um Extra Persa também. 2 por 3, é isso? 2 por 3. 2 por 3. 4 de quanto, Álvaro? 4 de R$ 45,00. 4 de R$ 45,00. Bom, gente. Se ele não quis baixar o preço, é porque você também não adianta chorar muito, não. É porque tá muito bom. Já tá bom. Eu sei. Por isso que você tá vendendo tanto, né, Álvaro? Por isso que tá vendendo tanto. Ali também, toda a linha de carpetes, né? Toda linha de carpetes, Tabacol. Muita variedade aí em carpetes pra você. Eles são revendedores exclusivos Tabacol. Então você não pode perder porque a promoção vai até quando? A promoção vai até domingo. Até domingo. Aqui é Rua Henrique Dumont, 19, na altura do 1.400, da Antônio de Barros. E o telefone pra qualquer dúvida, Álvaro? É 218-3400. Então é isso. Quer comprar tapete barato? Você deu pra perceber que aqui tá barato, hein? Tapete Way, vem. Vem pra cá.